Marcos 4,35 diz assim, ó Naquele dia, segundo já tarde, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco E outros barcos o seguiam, na minha versão está alguns barquinhos Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco De modo que o mesmo já estava a encher-se de água E Jesus estava na popa, vou repetir Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te e imudece O vento se aquietou e fez-se grande bonança Então, lhes disse, por que sois assim tão tímidos? Jesus aos discípulos, como é que não tem desfé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eita, esse é o meu Deus Esse é o teu Deus É aquele que aquieta todo e qualquer efeito da natureza Porque tudo está sobre o domínio, sobre o comando do Senhor Aqui nós vemos algumas adversidades Que ocorrem aí, uma delas nesse capítulo específico Sobre a vida dos discípulos Em que Jesus os acompanhava naquele barco E até direcionado por eles Fez com que eles estivessem passando de uma borda Depois de um dia de trabalho excessivo aí do Senhor Falou, vamos pra outra borda, vamos pro outro lado Porque lá tem mais um ser, mais um humano Mais uma alma que a gente precisa libertar E isso se encontra lá a partir do versículo do capítulo 5 Mas vamos nos deter a esse daqui E em relação ao que eu gostaria de compartilhar com vocês São em relação às adversidades Que às vezes, ou na maioria delas São permissivas por Deus em nossas vidas Essas adversidades, esses temporais Essas ventanias, esses vendavais Muitas das vezes eles acontecem em nossa vida Não porque nós fomos os causadores A gente já viu algumas pregações sobre essas Que fala que você vai vencer Você vai se triunfar Você vai adiante Porque Jesus está no barco Uma parte é bem verdade Com a companhia de Jesus Nós iremos em frente E estaremos sob os cuidados dele Mas eu não posso pregar uma palavra pra você Dizendo que sempre você vai ser vitorioso Que sempre você vai ganhar Porque isso não é uma promessa em lugar nenhum da Bíblia Em relação àquilo que Deus permite que aconteça na minha vida e na tua É bem verdade que eles nos abraçam Que ele cuida das nossas vidas Que ele protege os nossos Mas ele não te livra de nenhuma das adversidades Ele permite que você passe Ele está junto com você Mas você vai passar pelas adversidades Então o que eu quero trazer aqui hoje Pra nós que estamos aqui Pra vocês que estão aí em casa É o como nós devemos nos posicionar Diante das adversidades que virão sobre as nossas vidas Ah não, mas na minha vida nunca virá adversidade Eu nunca passei Querido, a partir do momento que você se declara cristão Que você aceitou a Cristo como seu salvador É difícil não ver a adversidade sobre a sua vida E aquele que diz que nunca passou uma adversidade Eu acho que precisa entender o processo de conversão Se realmente você se tornou um cristão Porque é impossível que nós não tenhamos adversidades E quando eu digo isso, não estou falando nem da sua vida pessoal A sua vida familiar Hoje nós estamos encontrando aí Estamos ouvindo uns camaradas Que quer reescrever a Bíblia Quer ser Deus na Terra Quer atualizar a Bíblia Desde quando a Bíblia precisa ser atualizada O que precisa ser atualizada É a nossa consciência De não abrir espaço para o pecado Ou querer se adaptar a esse mundo E poder seguir aquilo que são ensinamentos de Deus Para as nossas vidas E isso sim a gente precisa fazer Mas está vindo uma mistura do inferno Para a nossa vida, para os nossos tempos De pessoas que se apropriam daquilo que construíram há alguns anos Que já foram muito usados Mas hoje estão se utilizando disso Da fama que possuem Para querer fazer aquilo que é contrário Aquilo que o Senhor colocou para as nossas vidas E vou te dizer que isso é uma adversidade Para todos nós como um todo Às vezes as pessoas acham que não A adversidade é só aquilo que eu passo na minha vida Não, querido Tudo aquilo que pertence ao Evangelho Tudo aquilo que envolve o cristianismo Pertence àquele também Faz parte da vida daquele também Que se diz um verdadeiro defensor Das escrituras aqui na terra Quando nós dizemos que somos cristãos Nós estamos envolvidos com as coisas do céu E isso tudo envolve Absolutamente todos aqueles Que se dizem convertidos E que estão debaixo dos propósitos de Deus Então eu não consigo enxergar Uma vida pacata Uma vida tranquilinha Quando você diz que está lutando Pelos interesses do céu na terra Não tem como A gente sempre vai encontrar uma adversidade Umas mais brandas Outras mais leves Umas mais constantes Outras temporárias Umas que se arrastam por mais tempo Outras por menos tempos Mas a gente vai passar por isso E te digo mais Te digo mais Essas adversidades Elas vêm para todos Não é só para o povo crente não O povo cristão não Ela passa para todos O próprio sábio Salomão Já escreveu lá em Eclesiastes Que tudo se sucede a todos Que o mesmo sol Que nasce para o ímpio Também nasce para o justo O grande diferencial É que nós estejamos atentos Quando essas adversidades Chegam em nossas vidas Para que nós estejamos Preparados para enfrentá-las E não venhamos a desistir Frente àquilo que pode acontecer Na sua vida Não porque Deus permitiu Não porque Deus ordenou Ou porque é a culpa do diabo Conheço muitos crentes Que infelizmente Tudo que acontece de adversidade É o diabo Ah, esse diabo é fogo De novo na minha vida E não é Às vezes a pessoa está deixando De fazer aquilo que é ordenança de Deus É óbvio Causa e efeito Vai acontecer Porque você está sendo contrário Às ordenanças do Senhor Para a sua vida E quando você faz isso Você está dando brecha Para que o inimigo Venha com as patas sujas Sobre a tua vida Sobre a tua casa E isso normalmente acontece Quando a gente fica um pouquinho mais frio Na fé Quando a gente esfria Em buscar ao Senhor Como buscávamos antes Quando nós damos muito mais foco À pandemia Do que aquilo que Deus pode fazer Quando aqui nós estivermos Quando nós buscarmos a sua face Quando nós o adorarmos Quando nós jejuarmos Quando nós lemos as escrituras Para que estejamos fortificados A Bíblia nos ensina aqui Que eles estavam prontos para sair E eles conheciam muito esse mar Já era a área de navegação deles E obviamente Se eles sabiam que o tempo Estava fechando E poderia acontecer alguma coisa Eles nem saíam Não é louco? Vai correr o risco do barco Aqui aliás Era uma pequena embarcação De aproximadamente Oito metros de comprimento Uma pequena embarcação Num vendaval Não dá três minutos Se até para transatlântico Nos dias de hoje Um vendaval Já faz com que tudo balance Não chega a tombar Tem que ser muito forte para tombar Mas já chega a movimentar Tudo que está lá dentro Imagina uma pequena embarcação Do tamanho aí De dois, três carros No máximo E mesmo assim Eles percebendo Que não havia nada Naquele momento Porque os vendavais Aliás Antes de mais nada O relato é que Acontece tudo isso Lá no mar da Galileia Que na verdade Não era um mar Era um grande lago Não sei se todos Têm essa informação Era um grande lago De Genezaré Em que ele tinha Aproximadamente 20 quilômetros de comprimento Por 14 de largura E esse mar Essa grande lagoa Esse grande lago Ele ficava A mais ou menos Não me lembro quantos metros agora Mas ele ficava Abaixo do nível do mar E por ficar abaixo Do nível de mar Ele tinha águas mais quentes Onde no verão Ele poderia chegar Aproximadamente De 28 a 30 graus Fácil E por ser um pouco Mais quente Ele ficava Com uma certa camada De ar quente Que vinha exatamente Desse mar E ele era cercado Por pequenas e grandes montanhas Quando existia O efeito Que até hoje Inclusive acontece Que onde desciam O ar frio O ar gelado Dos picos Mais gelados Dessas maiores montanhas Eles desciam Onde eles eram Represados Ali pelas pequenas montanhas E era exatamente Nesse contato Com o ar quente Desse lago Em que dava Esse choque térmico E aconteciam Esses vendavais E pelo que a gente Pelo que eu estudei Isso só acontecia Depois de algum tempo Que não vinha Como aviso Ó, o tempo está fechando Não, não Às vezes o tempo estava normal E dava um choque Temperatura E isso arrebentava tudo E normalmente acontecia Quando as pessoas Quando os barcos As embarcações Já estavam No meio do mar Não era no início Era lá pelo meio Quando as águas Começavam tranquilas Mas começava a agir Lá na frente Então se o cara Então se o cara Não tivesse uma habilidade Muito grande Em de repente Fazer algum tipo De contagem De quando Em que períodos Épocas do ano Aconteciam Esses fenômenos Ele corria o risco De pegar Uma Um vendaval Como esse que eles Enfrentaram lá E foi exatamente Desse vendaval Que eles sofreram Esse abalo E coisa e tal Estamos indo Só que eu entendo De uma coisa Mesmo os vendavais Que acontecem Em nossas vidas Que não Marcam hora Para chegar Que não nos avisam Que estão chegando Que não tem uma prévia Assim como não foi dado A eles Eu entendo Que tudo isso Que acontece Em nossas vidas É para o nosso Aprendizado E é para o nosso Crescimento Porque eu entendo Que a linguagem De Deus Ele não vai Quando ele quer Ele se manifesta Ele usa pessoas Ele nos revela Em sonhos Através de uma palavra Mas Deus Ele fala De diferentes formas Para que nós Possamos entender Que aquilo que ele Quer que chegue A nós Nos sejam Muito bem entendido Muito bem audível Muito bem dentro Daquilo que ele Quer nos revelar E aqui ele se manifesta Exatamente como aquele Que está No comando Dessa embarcação Quer que eu te provo isso? Olha como a palavra É tremenda A Bíblia nos ensina Que ele estava Na popa Popa Não sei se todos sabem Num navio Num embarcação De lá qual for Você tem a parte Da frente Que é a proa E a parte de trás Que é a popa Querido O capitão De qualquer tipo De embarcação Ele fica Na onde? Na cabine E a cabine Fica Atrás E atrás Fica A popa Não entenderam? Meu Deus Jesus estava Deitado Na popa Aonde fica O capitão Portanto Jesus era O capitão Daquela embarcação Olha 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 que Olha que tremendo Eu estava olhando isso Em relação a embarcação Quanto tempo Eu começo a viajar Quando Deus dá uma palavra Você fala Deixa eu ver O que eu consigo esmiuçar disso E aí eu fui ver Exatamente disso Que eu também não sabia A proa É a parte da frente Onde não fica ninguém É a ponta Onde algumas As embarcações antigas Tinha aquela carranca Que é para espantar Os maus espíritos Só que o comandante De todas as embarcações Fica na popa E a bíblia diz Que Jesus ficava na popa Eu falei Era Jesus que estava No comando da embarcação Falei Olha que Olha que Um negócio maravilhoso E ele estando no comando Da embarcação Poderia acontecer Aliás Era Deus Além de capitão Estar na posição de capitão Daquele barco E aí eu entendo Que esse barco aqui Simboliza a nossa vida A nossa zona de conforto Em que aqui Está tudo certo Você pode estar Sobre águas tempestuosas Mas quando você está Dentro do seu barquinho E a água está tranquilinha Você vai para qualquer lugar Mesmo sabendo Da possibilidade Desse barco naufragar Porque você não está no asfalto Você está dentro do mar Se acontecer Se pegar um barranco Uma pedra Qualquer coisa Vai estalar o casco Vai entrar água Esse barco vai afundar Mas nós nos confiamos No barco que é cercado No barco que flutua E águas calmas Eu vou embora Na nossa vida Não é diferente queridos Se as contas Estão todas pagas Se a gente está com saúde Se a gente A família está tranquilinho A gente vai embora E às vezes Deus quer nos revelar Deus quer nos mostrar O quanto nós devemos Nos mover Em relação a buscá-lo Em relação a operar Aquilo que ele tem Para a vida de cada um de nós E a nossa zona de segurança Não nos faz entender isso Aí precisa Deus dar uma agitada no mar Fazer com que haja Algumas tribulações Alguns vendavais Para que a gente entenda Ô Senhor O que está acontecendo? É assim? Por que está acontecendo isso? E aí a gente consegue entender Aquilo que o Senhor Está nos movendo Para que a gente consiga mudar Nas nossas vidas Olha que negócio interessante E eu entendo Que para os dias de hoje Esses vendavais Eles podem vir A qualquer momento Podem vir em qualquer estado Da nossa vida Em qualquer momento Que você esteja vivendo Salomão já tinha explicado isso Como eu disse anteriormente E essas experiências Esses vendavais Eles vêm Em todas as áreas Da nossa vida Não é apenas Na área espiritual Porque nós somos Não Pode vir na tua área financeira Pode vir na sua área familiar Pode vir na sua área profissional Pode vir na sua área conjugal No teu ambiente social E é exatamente por isso Que nós devemos entender Aonde nós estamos pecando Ou deixando de fazer Aquilo que é a ordenança Do Senhor Para nossas vidas Para que quando esses Vendavais venham Em relação Aquilo que nós fazemos Nós possamos entender Senhor Eu estou entendendo O que está acontecendo Isso diz lá no 38b Mestre Não te importa Que pereçamos? Eles estavam vivendo Um momento já de comunhão Que já sabiam De tudo aquilo Que Jesus havia feito Que Jesus já tinha fazendo Das obras que ele fez Lá atrás E eles indignados Por aquele vendaval Em que as águas Estavam entrando Dentro do mar E aí Dentro do barco E aí a gente entende Que nesse contexto aqui A água é ruim para eles A água é prejudicial Porque ela está entrando Dentro do barco deles E se não tivesse Quem tirava lá Com o baldinho Esse barco ia afundar Então imagina o desespero De quem está passando Algum tipo de vendaval A água está entrando Dentro do barco E eles estão lá Jogando um barquinho Jogando um barco Entra Tira dois baldes de água Entra cinco Tira dez Entra vinte Daqui a pouco Vai afundar o barco Daqui a pouco A água vai ser tão grande Que a gente vai conseguir tirar E eles chegam lá em Jesus E falam assim E aí Jesus Desperta Senhor Nos ajuda Senhor A água vai nos levar a pique Senhor Faz alguma coisa aí Tira pra nós E às vezes querido Nós nos sentimos assim Quando nós reivindicamos As coisas do céu Para as nossas vidas Não senhor Mas eu sou dizimista fiel Não senhor Mas eu estou aqui te servindo Não senhor Eu estou te buscando E a gente acha Que por estar nessa pegada Junto a Cristo Nenhuma adversidade Vai cair nas nossas vidas E não é verdade As adversidades Elas virão sim Às vezes por efeitos naturais Como foram esses Que aconteceu com eles Que foi por esse choque térmico E tal Não foi algo Ah foi o diabo Não, não, não Às vezes as coisas acontecem Só que nós precisamos Estar convictos De seja qual for O tipo de vendaval Que venha sobre as nossas vidas O Senhor estando conosco Nós passaremos em frente Não haverá nada O seu barco não vai tombar Nesse vendaval Porque o Senhor Está te acompanhando Mas nós passaremos por ele Não estou dizendo Que você não vai passar não Você vai passar pelo vento Seja ele de que dimensão for O centro-oeste O colateral Ele vai vir E a gente vai ter Que ter esse entendimento Porque querido Eu vou ser bem sincero Para você Já teve vezes Que eu estava Numa paz tão tremenda Que não estava me movendo Em nada Porque as contas Estavam pagas Tudo estava acontecendo Redondinho Só que a gente relaxa Nas coisas de Deus Irmãos Não vou falar vocês Não vou falar vocês de casa Eu vou falar por mim Vou puxar para mim Você dá uma relaxada Porque está tudo bem Já falei isso aqui Em outras mensagens Basta o negócio Dar uma virada Vim um ventinho Você já começa a buscar O Senhor de forma diferente Já começa a orar mais Já dá uma acordadinha Na madrugada Para ir buscar Porque a porquinha Começa a dar uma apertada Fala Jesus Está doendo Jesus Ajuda a tirar essa água De dentro do meu barco Senão eu vou afundar E a gente precisa buscar E o Senhor Ele é perito Em achar uma forma De a gente despertar Para a vida Ele é perito nisso E essas Diante dessas dificuldades Que eles estavam enfrentando Eles questionaram a Deus Senhor O Senhor não está vendo Aquilo que está acontecendo Na minha vida Senhor Se o Senhor não agir agora Nós iremos perecer E conheço casais Famílias Que estão vivendo problemas Que estão clamando Ao Senhor Senhor Por que que eu estou passando isso Por que que o meu marido É desse jeito Por que que minha esposa Está me tratando assim Senhor Por que que eu perdi A minha empresa Nessa pandemia Senhor Por que que eu fui mandado embora Eu era tão aplicado Na empresa Era o que mais trabalhava Cumpri as horas essas E fui mandado embora Senhor Eu não estou entendendo E essa indignação A gente leva para Deus Como se Ele fosse o culpado disso Querido Vou te dizer que Ele não é culpado disso Deus Ele é soberano Em tudo aquilo que Ele faz Ele vem ao nosso encontro O quanto nós o buscamos Ele nos alcia Ele ouve as nossas preces Quando nós nos arrebentamos Diante da sua presença Quando a gente se abre Diante do Senhor Ele está Mas nós não entendemos Como é o agir de Deus Nas nossas vidas Deus Ele trabalha De diferentes formas Os nossos pensamentos Não são como os dele Então não adianta a gente Na nossa razão Na nossa humanidade Querer julgar Conduzir Ou dizer a Deus O que Ele tem que fazer O que Ele não tem que fazer Porque só Ele sabe E só Ele permite Que as coisas aconteçam Na nossa vida Para que nós tenhamos Algum tipo de aprendizado Algum tipo de lição E a palavra Ela se estende Queridos Em todos os momentos Da Bíblia A questão das adversidades E permissão Do Senhor Nas nossas vidas Foram com muitos outros Assim foi com José do Egito Por exemplo Foi vendido Pelos seus familiares Onde a gente menos espera Que tenhamos problemas É da onde vai sair Os maiores vendavais Às vezes é dentro da família Não é nem fora É dentro da família O camarada foi vendido Pelos seus irmãos E Deus já sabendo daquilo Poderia simplesmente Fazer qualquer outra coisa Para que ele não passasse por isso Mas Deus já sabia Dos propósitos Que tinha para a vida de José Deus já sabia O que ia acontecer Lá na frente E permitiu Que tudo aquilo Que ele passou Foi para o engrandecimento dele Lá na frente Com a vida de Paulo Não foi diferente Tomou cuspida Tomou paulada Ficou nu Mas Deus teve Toda uma trajetória Permitindo que ele Vivesse tudo isso Para que ele seja Para que ele fosse O exemplo que ele é hoje Nas nossas vidas Vamos ver Vamos lá